A Prefeitura de Barretos liberou, em definitivo, todo o tráfego de veículos nas imediações das avenidas 37 e 39, ruas 20 e 22, após concluir mais uma parcela do trabalho junto ao Córrego São Sebastião, em sua parte subterrânea das vias, com o objetivo de evitar que a cidade volte a registrar catástrofes causadas por enchentes, como ocorreram no dia 6 de janeiro de 2022, e que causou a morte de uma idosa, grandes danos nesta área citada, além do desabamento de uma ponte entre os bairros Zequinha Mêndola e Cristiano Carvalho. Acompanhada por secretários municipais, a Prefeita Paula Lemos foi pessoalmente conferir a finalização desta etapa, e em entrevista à imprensa, ela destacou o que foi realizado e o que foi ampliado neste setor da cidade, afirmando se tratar de um investimento de cerca de 10 milhões de reais, e que muitas vezes não ganha a devida notoriedade por ser uma obra enterrada. Porém, trata-se de um investimento extremamente necessário para assegurar que a cidade não reviva aquela situação horrível do dia 6 de janeiro de 2022. Como foi uma obra emergencial, nós sofremos muito em todo esse processo, das aduelas, aumentamos muito a duela 9, agora é 3 por 3, 9 metros, é muito maior do que a que existia aqui, mas como disse o professor Zacarim, para de fato não termos mais qualquer tipo de alagamento nessa região, é importante continuar subindo. A Prefeita também citou outros pontos da cidade, que já foram entregues com obras anti-enchentes, revelando que para assegurar o andamento do projeto atual até o seu final, valendo lembrar que é um projeto enorme e de altíssimo custo, deverá ser enviado ao Legislativo um projeto que assegure a sua continuidade. Além do asfalto, a gente tem que pensar também no que fica debaixo do asfalto, todas as obras que a gente está fazendo, a gente tem feito com a canalização adequada, infelizmente a Avenida dos Coqueiros não tem essa canalização, que acaba sobrecarregando essa região central, então é importante esse compromisso com as pessoas, a gente continuar essa obra de canalização, que a gente fala de micro e macro drenagem, então a gente tem esse propósito de exatamente fazer um projeto de micro e macro drenagem para deixar registrado na Câmara. Ao final, Paula Lemos fez um comentário rápido sobre o caso registrado na delegacia neste final de semana, onde um indivíduo foi flagrado por câmeras de monitoramento tentando furtar e danificar o poção da Cixa Tobriand, comprometendo o abastecimento de água da cidade. A gente espera que a gente faça política de ética, de respeito e jamais para atrapalhar pessoas de Barretos, porque a pessoa que esteve lá no posto da via da Cixa Tobriand, ele já foi com, você percebe pelas imagens, com uma faca, um negócio grande que eu não sei o que é nas imagens, mas ele já foi com aquilo exatamente para danificar e dar problema na água ali que fornece para o bairro Barretos 2. como o bris. or. or.